Bem-vindo clumbre para pessoas apaixonadas por bons filmes. O Cerco de Java, Chile. Dos heróis. No limite da manhã. Corações de ferro. Sniper americano. Cruzada. Obrigado e até breve. O Líder de Fior. Corações de ferro. O Líder de Fior. O Líder de Fior. Líder de Fior. O Líder. O Líder de Fior. O Líder de Fior.